Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer um spa day, porque eu vejo que é uma coisa que vocês gostam muito. Então já vai pegando suas coisinhas, já pega aí máscara de cabelo, máscara facial, coisinhas pra fazer a unha, enfim. Como você faz o seu dia de cuidados, que eu já vou começar o meu, porque como vocês podem ver, eu estava necessitada nesse dia, né? Então simbora. Meu cabelo, gente, estava cheio de óleo de coco que eu tinha passado de noite, então eu fiz uma técnica pra conseguir tirar o óleo de coco. Eu peguei essa máscara da Scala e eu vou pegar um pouquinho dela, só esse tantinho aí que eu coloquei na tampa já o suficiente, pra mim passar no cabelo. O óleo de coco é um óleo muito denso, então ele é mais difícil de sair do cabelo. E quando você passa a máscara antes, a máscara meio que derrete o óleo de coco e sai mais fácil, sabe? Então eu passo, deixo agir aí uns 10, 20 minutinhos e depois a gente lava. No banho eu usei esse shampoo que tem resenha dele aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês verem. Ele é bem cheiroso, fica um cheirinho muito bom no cabelo. E eu usei esse condicionador da seda que eu ainda tô testando, mas eu vou trazer resenha pra vocês logo, logo. Então saindo do banho, tô aí já de toalha na cabeça. E aí a gente vai começar a pentear o cabelo então, pra já vir passando os produtos faciais. Usei esse leave-in da Forever Lease, tem resenha, gente, de toda a linha da Forever Lease, já postei aqui. Vou deixar o link também na descrição, então podem olhar na descrição que vai tá tudo lá. E aí eu começo penteando o cabelo. Ele é desembaraçante, então ajuda a desembaraçar o cabelo, deixar o cabelo bem lisinho. Aí eu fui penteando pra começar a fazer o bigode. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, então a gente tem que fazer, normal. Então eu uso esse creminho da Avon, que foi bem difícil de tirar. Eu usei ele pra tirar o bigode. Gente, assim, fedido, bem fedido. Mas tira, tá? Então se tá tirando é o que importa, né? Eu pego uma quantidade dele e passo assim em toda a área do bigode. Eu passo e deixo agindo uns 5 minutos. Depois eu venho com esse algodão, ele tá umedecido com água. Ou pode ser uma toalha molhada também, sabe? Uma toalha úmida. E aí eu venho retirando. É muito importante que você deixe só uns 5 minutinhos pra não queimar o seu bigode, tá, menina? Pelo amor de Deus. E aí a gente fica assim com a face lisinha. Hora de cuidar da pele, porque venhamos e convenhamos, eu estava precisada. Então eu usei esse meu sabonete de glicerina da Granado. E essa fóreo fake, aquelas escovinhas, né? Fakes, foi 20 reais. Então dá pra você comprar, cabe aí no orçamento. E eu venho passando assim no rosto, dando essa massageada. Ela é ótima, limpa muito bem a pele. Só que é importante usar, gente, no máximo, tipo assim, um dia sim e um dia não. Porque se você ficar usando toda hora, deixa a pele sensível, sabe? Então eu vou passando, priorizando aí o nariz, que é onde eu tenho mais cravinhos. Enxago e vou passar uma máscara de argila verde. Eu pego, então, duas colheres da máscara, pra mim já é o suficiente, e misturo com soro fisiológico. Misturo bem, tem que ficar numa consistência, tipo assim, de uma pasta de dente, sabe? Nem muito mole, nem muito dura. E aí eu vou passando assim mesmo, com a colherzinha no rosto. Eu passo pelo rosto todo, porque a argila, gente, ajuda a retirar a oleosidade da pele. A argila é ótima pra tudo, pra tirar a oleosidade da pele, oleosidade da raiz do cabelo. É maravilhosa, eu amo, sempre tem aqui em casa e não é tão cara também. Eu paguei 20 reais, e esse meu potinho que eu mostrei pra vocês, ele tem 200 gramas de argila. E rende muito, 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 sério. Vale muito a pena. Então eu fui passando em toda a região do rosto. Uma forma bem legal também de usar, é tipo assim, sabe aquele dia que você tá com uma espinha bem no meio da testa? Uma espinha só em qualquer lugar do rosto? Então, você prepara, faz uma misturinha, faz em menor quantidade, e passa só naquela espinha. Aí a argila ajuda a secar. Eu passo no pescoço também, porque, né meninas, não podemos nos esquecer. E porque quando eu passo maquiagem, eu sempre falo pra vocês passarem no pescoço também, né, pra ficar igualada a pele. E aí às vezes nascem umas espinhazinhas no pescoço, então é legal passar. E aí meninas, depois que eu enxago a pele fica uma seda, sério, invistam em argila porque é tudo. Passo a minha vitamina C, que já tem resenha aqui também. Tem resenha de tudo nesse canal, minha filha. Não sei porque que tu não se inscreveu ainda, já se inscreveu? Não? Então se inscreve. Aí eu venho passando ela, bem garota, bem comercial. Olha essa pele. E aí eu passo, gente, ela é bem sequinha, fica super confortável. E é isso, na pele é isso, gente. Pleníssima. Agora eu passo também um pouquinho no pescoço. Passa em tudo, menina. Sempre passa no pescoço, que você passou no rosto, tá? E aí é isso. Esse foi o Spadei, bem simples mesmo. Porque nesse dia eu queria uma coisa mais simples, porque eu tava sem tempo, né? Sou uma pessoa de compromissos. Clica no gostei, se inscreve no canal. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?